E agora, meus alunos, prestem bastante atenção sobre a nossa independência, hoje é a nossa canção. Foi a 7 de setembro de 1822, data feliz que eu relembro, ninguém pode esquecê-la depois. Dia 7 de setembro, viajando Dom Pedro I, junto às margens do Ipiranga, recebeu um mensageiro, que veloz em seu cavalo, sem parar vinha da capital, trazendo cartas urgentes, chegadas de Portugal. São decretos de Lisboa, diz Dom Pedro descontente, exigindo meu regresso, nomeando outro regente. Assim sendo a independência, é urgente declarar, pois as cortes de Lisboa, querem nos escravizar. Laços fora, meus soldados, diz Dom Pedro impávido e forte, e elevando a sua espada, grita independência ou morte. Ecoou pelas províncias, este grito audaz varonil, e raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Dia 7 de setembro, viajando Dom Pedro I, junto às margens do Ipiranga, recebeu um mensageiro, que veloz em seu cavalo, sem parar vinha da capital, trazendo cartas urgentes, Chegadas de Portugal, são decretos de Lisboa, diz Dom Pedro descontente, exigindo meu regresso, nomeando outro regente. Assim sendo a independência, é urgente declarar, Pois as cortes de Lisboa, querem nos escravizar. Laços fora, meus soldados, diz Dom Pedro impávido e forte, e elevando a sua espada, grita independência ou morte. Recorreu pelas províncias, este grito audaz varonil, e raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E no sesquicentenário, deste grito que a pátria bendiz, vamos todos cantar orgulhosos, Ninguém mais segura este país. Brasil, 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 Brasil.